Opa, tio Chico, beleza? Oi, Biel. Então, eu vim aqui falar com você, pois tenho 17 anos atualmente e tô juntando um dinheirinho bom, sabe? Pra pegar minha primeira moto com 18 e eu tô com uma previsão de em 2024 mesmo, quando eu fizer de 18 em junho, eu pegar uma moto. E tô com a previsão de mais ou menos ter 16, uma entrada de 16 e 500. E na quinta-feira passada eu fiz o teste ride da Dominar 400 e me apaixonei por ela. Sei de tudo sobre a moto, já acompanhava há um tempo e quero saber a sua opinião, se vale a pena ou não. E porque eu tô doido pra pegar essa moto e só pra confirmar mesmo. Valeu. E já ando de moto desde os 14 anos e já pilotei diversas motos como R1, F800, desde uma das mais legais assim até as comuns mesmo, como 160, Twister. E eu já quero entrar procurando algo mais forte, mais potente, por conta de eu já ter uma experiência com moto. Valeu. E agora? Biel, um beijo pra você. Ai, Biel. Biel, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou conversar com você como se você fosse o meu filho. Tá certo? Vamos lá? Se você fosse o meu filho João, e o meu filho João em breve terá também sua idade, não agora, né? Daqui a sete anos, oito anos. Ele tá com dez agora. Vai fazer onze ano que vem. Eu vou ter a seguinte conversa. Se ele falar pra mim exatamente o que você tá me falando. Pô, pai, eu quero uma moto, eu já rodo de moto desde pequeno e tal, e eu quero uma moto mais potente porque eu já experimentei tudo. Mas, Biel, você não tem habilitação. Então, você experimentou de forma irregular, de forma escusa, dando uma voltinha ali e aqui. Se você roda com essas motos na cidade, e você é de São Paulo, tem alguma coisa errada. E eu tenho certeza que você não rodou da forma mais correta, né? Que é habilitado, né? Ou seja, todo mundo que roda habilitado, roda da forma mais dado, de forma constante, tranquila. Mesmo você dizendo que rodou com várias motos, né? Eu não tô duvidando que você tenha rodado com todas essas motos. Mas você não rodou com constância, porque você não é habilitado. Talvez você tenha rodado na sua rua, no bairro, na vila, enfim. Ou na sua residência, no bairro que você mora, não importa. Mas, não de forma constante. Então, isso tem muita diferença, entendeu, Biel? Isso não traz a experiência que você precisa pra pegar uma moto de 40 cavalos. Se você pegou uma moto, e ouça o que eu tô te falando de boa. Eu não tô querendo dar uma de tio chato. Eu tô querendo falar de boa pra você. Você não tem experiência suficiente pra pegar uma moto dessa. Você é jovem. Você tem o ímpeto de querer pegar a moto. Porque você já pegou R1, você já pilotou tal moto. Mas isso é muito diferente do dia a dia. De você estar na cidade, no trânsito. Uma moto dessa, você não tem consciência da potência dessa moto e o que pode lhe acarretar. E você é jovem. Você é muito jovem, cara. Pra sofrer um acidente, pra quebrar uma perna, pra se dar mal. Cara, eu tenho oito parafusos na perna. Eu tenho um dedo que nem faz mais assim, ó. Tá vendo esse dedo aqui? Porque isso foi tudo sequela. Eu sou tudo sequelado. De acidente. Ó, tá vendo isso aqui? Ó, esse aqui fecha. Esse aqui não fecha. Eu tenho oito parafusos na perna. Tudo isso de acidente, que foi acidente besta. Não é por uma situação que eu quebrei a perna. Perdi o movimento do dedo. Essas coisas acontecem com a gente. Agora, sabe quanto tempo eu levei pra me recuperar desse acidente? Cara, um ano. Um ano. Eu fui cadeirante. Depois andei de muleta. Porque o corpo... E eu era... Isso tem muitos anos, tá? Não foi agora, não. Tem muitos anos isso. O corpo demora muito pra se recuperar de um acidente. Então, imagine você novinho aí. Você se estribuchar todo numa moto. Aí você depois vai pensar assim. Pô, velho. Podia ter evitado isso. Então, cara, começa numa moto menor. Eu ainda... Eu ainda levo até em consideração que você pega uma Dominar 200. Pronto. 24 cavalos. Pega uma Dominar 200. Não pega 400, não, velho. Você vai se ferrar. Você não tem experiência pra isso. Pega uma Dominar 200, roda de boa. E até porque aí em São Paulo, a Dominar 400, o amigo do ali tá levando. Você ainda vai meter um cano na sua cara. Então, não bota. Não leva a Dominar 400, não. Pega 200. Faz o que eu tô te falando. Começa de boa. Não queira dar um passo além. Se você me ouvir, você vai se dar bem. E você tá com 16 mil a Dominar 200, ela tá 19 mil, acho que 20 mil. Então, você vai conseguir comprar a Dominar 200 sem se endividar tanto. Não pega 400, não. Pega 200. Tá bom? E ela tá menos visada aí em São Paulo. Faz o que o tio tá falando. Você vai se dar bem. E aí depois, mais pra frente, você pega... O que que é mais pra frente? Dois anos. Você pega a 400. Você pega um foguete do Coyote do Papaléguas. Você não deve nem saber o que é isso. O foguetão. Você monta no foguete e voa. Mas agora, vai de Dominar 200. Eu não tô dizendo não compre uma moto. Mas vai de Dominar 200. É mais seguro pra você. É menos potente. Os amigos do alheio não vão encher seu saco. Vão encher, mas não tanto quanto a Dominar 400. Tá bom? Um beijo. Espero que você me ouça. É, rapaz, jovens.